Depois de muitas dúvidas Rati, como que faz pra enviar encomenda? Eu tenho uma lojinha onde eu vendo as coisas online há mais ou menos uns 4 anos E eu vendo diversos produtos, desde action figure, estojinho, cílios postiço, meia, acessório pra cosplay, acessório de cabelo Peruca customizada, cosplay, roupa, coisas à pronta entrega e sobre encomenda, bordadinhos Tem coisas menorzinhas e coisas gigantescas, por exemplo as perucas Vem comigo que eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como que faz pra enviar Seja peruca, cosplay, alguma coisa que você fizer sob encomenda Vou compartilhar com vocês agora algumas coisas que eu aprendi e que podem te ajudar E que machuou! Oi sofrinhas, tudo bom? Eu sou a Rati e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Eu vendo há algum tempo algumas coisas na minha loja, inclusive recentemente apareceram cosplays Perucas, perucas gigantescas e precisa embalar tudo com muito cuidado pra poder enviar Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas e algumas coisas que vocês precisam ficar atentos Caso vocês comprem ou caso vocês vendam Porque é importante também se você for comprar, você ficar atento se a loja envia tudo certinho, tudo bonitinho Pra você não ter dor de cabeça, você pode perguntar isso pra loja na hora que você for comprar o produto Eu tomo bastante cuidado com essa questão de enviar, porque eu sei que assim, não só correio, mas transportadoras Às vezes chutam as nossas encomendas que nem bala de futebol E não tem muito cuidado, né? É bom a gente sempre se precaver pra evitar o máximo possível de dor de cabeça Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho? Pode! Mas se a gente tentar tomar o máximo de cuidado possível, ajuda! Primeira coisa, a caixa, busca sempre caixas que sejam mais duras, mais firmes e mais reforçadas Se for coisa que quebra, estraga ou amassa em caixa De restante pode ser nos saquinhos de plástico, esses daqui Que são próprios pra isso, que servem Se possível, se a sua caixa for mais fininha, coloca a caixa dupla Coloca o isoporzinho, coloca aquelas espuminhas Eu tô guardando aqui, por exemplo, ó, essa daqui eu comprei, que é isopor Tem as espuminhas que às vezes vem com alguma máquina, alguma coisa assim, ó Lembra um pouco, ó, o isopor se for um pouquinho mais flexível E aí eu vou guardando tanto caixa de papelão quanto essas coisinhas Porque tem encomenda que quebra e caso quebre a gente acaba precisando disso Pra reforçar as caixas Eu vou guardando porque pode ser que eu precise pra colocar ou nos cantos Tipo, a caixa tem quatro cantos, eu coloco nas pontas Se a caixa for comprida, retangular, tipo assim, às vezes eu envio coisa que é mais de um metro É muito longa, então pode ser que apoie peso no meio da caixa e afunde o meio da caixa Então, no meio da caixa assim, onde for possível Às vezes dividindo a caixa de assim, dividindo a caixa de assim Ou só dois pontos de acesso assim no meio da caixa Pra poder dar essa estruturada Ajuda caso alguém coloque algum tipo de peso em cima Não amasse e não estrague a sua truca, o seu cosplay, o seu acessório, o que você for enviar Outra coisa também, pode colocar caninho, aqueles caninhos de PVC Ver o que for mais leve, mas também que for firme Tá? Que tudo isso você tem que colocar em conta Financeiramente falando, na hora de enviar pro cliente Porque isso tem um gasto de material E também tem um peso E uma dimensão de tamanho pra enviar Então tudo isso você tem que colocar pro seu cliente Embutir esse preço pro seu cliente Porque é um gasto que você tem Não só do envio, mas também dos materiais É importante também vocês colocarem sempre etiquetas Frágil Não colocar peso em cima Cuidado Coisas desse tipo que vão ajudar a pessoa que estiver transportando A olhar e tomar um pouquinho de cuidado Eu escrevia com canetinha colorida na caixa de papelão Mas recentemente eu imprimi na folha branca Uma letra preta bem gigantesca E eu achei que dá um destaque maior A transportadora não reclamou O correio também não reclamou E é uma coisa assim É pra prevenir de acontecer alguma coisa De estragar, encomenda no caminho Então assim, como não é nenhum logo Como não é nada desse tipo Eles não costumam reclamar, tá? Então eu acredito que possa fazer isso Eu enviei e até hoje não tive problema Então na folha branca dá um destaque maior Que vocês estão vendo aí Que às vezes tem coisa que é leve Então a pessoa pode pensar que Ah, é leve e tal Mas a caixa é grande Mas não deve ser nada de importante Agora se você colocar frágil Cuidado Por favor Não colocar peso em cima A pessoa meio que vai ver E a pessoa toma um pouquinho mais de cuidado Mesmo porque se tiver com essas etiquetas Você pode ir no correio E na transportadora E se caso acontecer algum problema Você informar Falando, ó Eu coloquei que era frágil A visão da embalagem Que tem que tomar um tipo de cuidado Com a sua encomenda Até a partir do momento Que você tá avisando Você fez o máximo possível Pra tentar entregar tudo Estruturado, firminho Pra não estragar Aí a transportadora ou o correio Tem que arcar com esse tipo de despesa Além da caixa Colocar plástico bolha Colocar papel amassado Colocar papel picado Sempre pensando em coisas Que não vai ficar tão feio assim Na hora da pessoa abrir a caixa E também que não vai ficar tão pesado Que não vai gastar muito Porque tudo você tem que embutir no preço Pra passar pro produto Pro seu cliente Na hora de enviar e tal Sempre pensa Antes de fazer a peça Que você vai enviar Pensa Vou começar a fazer a peça? Tá Qual que é o tamanho final? Qual que é o formato? Que caixa que eu vou precisar? Que saquinho? Que embalagem? O que eu vou precisar pra embalar? Eu vou precisar de plástico bolha? Eu vou precisar de caninho? Eu vou precisar de papelão? É melhor eu fazer mais compridinho? Melhor eu fazer ela mais quadrada? Pensa também nas dimensões Eu sempre penso tudo isso antes Porque quando eu tô conversando com o cliente Encomendando alguma coisa Eu já coloco Melhor envio no mercado livre Já de log No shopping No correio Onde você for enviar Já coloca as dimensões Já vê tudo certinho Já coloca o CEP da pessoa Aí você já calcula com o peso É muito importante pra você enviar Você saber dimensões da caixa Altura, largura, comprimento, peso Porque às vezes Tem lugar que se for muito pesado Não envia Se for muito grande Não envia Tem lugar que eu já fui enviar Tipo assim Ah, a pessoa mora em tal cidade Um metro envia Um metro e dez Não envia Então eu tenho que fazer alguma coisa Que dê um metro Porque se eu fizer maior Não tem como enviar pra pessoa Tá bom? É legal você sempre Antes de começar a fazer encomenda Antes de você já finalizar E fechar o pedido com o cliente Você já verificar isso Verificar se tem como enviar O tamanho As medidas O peso Pega o CEP Não precisa necessariamente Pegar todos os dados do cliente Porque às vezes o cliente vai Achar estranho E você sair perguntando A vida dele Tá? Então Pelo menos o CEP Ó, você mora Qual que é seu CEP? CEP tal Ah, confirma o CEP CEP é do Rio de Janeiro, né? Esse CEP é de Santa Catarina Rio Grande do Sul É isso mesmo E aí através do CEP Você já consegue saber CEP Dimensões da caixa de envio E o peso Você já consegue saber Mais ou menos Quanto que fica Mas um detalhe Muito importante Que vocês precisam se atentar É a questão de conversar isso Com antecedência Com seus clientes Ou até você mesmo Perguntar na hora De você comprar na loja Se for uma plataforma A plataforma em si Já te dá Como você já tem Os dados cadastrados Já te dá O valor do frete específico Agora se for Tipo via Pix Instagram Se eu for enviar Pra um amigo Algum conhecido Sem ser em plataformas Tipo Shopping Mercado Livre Essas coisas do tipo Você precisa conversar Com o cliente isso antes Quando eu faço uma encomenda Eu preciso conversar Com a pessoa Os detalhes Da peça que ela quer Tamanho Comprimento Tecido Tal Eu converso tudo com o cliente Tá, você quer isso? Ok, vai ficar X Aí eu falo Olha, mas tem o frete A pessoa Tá Qual que é seu CEP? Pega o CEP Calculo lá E fala Olha Segundo o que você quer Se for desse jeito Se você não pedir Nenhuma alteração Porque pode ser Que durante o percurso Da sua encomenda O cliente Mude de ideia Não, eu quero maior Essa peruca Não, eu quero Além do cosplay Eu quero uma capa Eu quero um chapéu Eu quero aproveitar Que eu tô comprando Já vou pegar outra coisa Com você Então no caminho No percurso da encomenda Pode ser que seu cliente Peça mais coisas Então você faz assim O CEP é tal O peso vai ser Mais ou menos tal Então, segundo o que você tá me pedindo Hoje, tá saindo Por volta De 80 reais o frete A pessoa mora muito longe 100 reais o frete Se a pessoa mora mais perto 20 reais o frete Então você fala Hoje, desse tamanho Desse peso Tá saindo Entre 20 e 40 reais Ok? Aí você explica Pro seu cliente Mas, se por algum acaso Você quiser pegar Mais alguma coisa Se por algum acaso No meio do caminho Você quiser que eu coloque Mais acessórios Você quiser que eu Adicione alguma coisa Vai ficar mais pesada Essa encomenda Vai ficar mais volumosa Então pode ser Que esse preço Do frete Altere E aí o que eu faço Que eu combino Com os meus clientes Eu dou um valor estimado De quanto vai pesar De quanto que vai ser Pra enviar essa encomenda Coloca um pouquinho a mais também Pra margem de erro E aí eu falo assim Vai ficar entre 20 e 50 reais E aí eu explico tudo isso Pro cliente E eu falo pro cliente assim Me dá uma entrada Eu começo a confeccionar O produto E aí quando o produto Tá pronto Eu falo Me dá o restante do valor Me envia o restante do valor Junto com o frete Então eu falo pro cliente Sempre dá uma entrada Pra garantir Que aquele cliente Vai pagar Pra você não fazer E não sair confeccionando As coisas Sem ter um valor Assim Pra você poder começar Comprar os materiais Né? Pode ser isso Em duas Três, quatro vezes Né? Mas eu sempre costumo Pedir uma entrada Pra eu poder comprar os materiais E pra fixar o cliente Na minha agenda E aí Quando o produto Fica pronto Que o cliente Vai me pagar O final do valor O restante do valor Eu já falo Olha Agora com a encomenda pronta Eu vou embalar Eu vou pesar Eu vou medir E vou colocar lá no sistema Pra verificar exatamente Quanto que vai ficar Esse frete E aí eu passo O preço exato Pro cliente Eu já aviso Ó Eu vou pesar Eu vou medir Pra não ter erro E pra eu passar O valor real Pro cliente Eu não vou ganhar Em cima do frete O frete É só pra enviar Então eu acho Mais justo Do que estipular um valor Depois passa Ou depois sobra Também Vamos supor O cliente pagou 50 Mas você gastou Você gastou 20 De frete Então você está lucrando Com o frete Entendeu Então eu acho Que é mais justo Pelo menos Eu tenho feito assim Que tem dado certo Depois Encomenda pronta Pesar Medir e tal E passar o valor exato Pra ser justa Com o cliente Tá bom Então assim São algumas dicas Pra você Embalar Preparar Conversar Com o seu cliente Antes mesmo De fechar o pagamento Você já explica tudo Já verifica Já vê quanto que fica o frete Porque Querendo ou não O cliente vai pagar Pelo produto E vai pagar pelo envio Se for uma coisa pequenininha Às vezes a pessoa Dependendo Se ela mora perto Fica 10, 20 reais Não é tanta coisa assim No frete Mas se é uma coisa Mais volumosa Se a pessoa está meio Com o dinheiro contado ali É importante Você passar essas informações E você avisar o seu cliente Pra que ele saiba Que além do valor do produto Ainda tem o envio Tem o transporte Ele pode escolher Qual plataforma ele quer É sempre bom Antes mesmo De a pessoa começar a pagar Você avisar tudo isso Pra ela ficar ciente E não haver problemas Depois de entendimento Né E também A pessoa Já guardar aquele dinheirinho Pra quando ela for pagar A encomenda Ela já está contando Com aquele valor E pra você não ter problemas De ter que arcar Já aconteceu as vezes De não ter combinado Com o cliente E aí passou 10 reais E o cliente já estava Tudo pago Já estava tudo certinho Eu falei Poxa Foi erro meu Então eu vou arcar Com esse frete a mais Que saiu Porque eu não avisei Pro cliente Eu não sabia Eu estava conversando E tal Então eu arquei Com esse gasto Mas é importante Se você conversar E avisar tudo certinho Vai sair tudo Perfeitamente Sem nenhum problema A sua encomenda Vai chegar perfeita Acompanha sempre o rastreio Passa o código Pro seu cliente Fala ó Estou enviando Tira foto Manda foto A encomenda está aqui A caixa está aqui Você está vendo Manda foto para o cliente Saber que você está enviando Para ele ficar mais tranquilo Fala ó O código é tal Acompanha É X dias 5 dias úteis Em 5 dias úteis É para chegar aí Se não chegar Você me avisa Então você manda Essa mensagem para o cliente Também Para ele poder Ficar de olho Ficar atento Porque se atrasar Se sumir pelo momento De caminho Se perder e tal O cliente tem que estar ali Acompanhando Porque aí A partir do momento Que você enviou É responsabilidade Do seu cliente Ficar atento Aonde que está Se vai chegar Se não vai Para ele te avisar E te informar Ó Está demorando Aí você vai lá no código De rastreio e verifica Ó Não chegou O pai E tal Então é para você Ficar ciente Então a partir do momento Que você envia É importante você Passar o código Para o seu cliente Para ele poder rastrear Na transportadora Ou no correio E aí é ele O cliente Que tem que ficar Verificando onde que está Se está chegando Tudo certinho Na hora que chega Pede para o seu cliente Tirar foto Pede para o cliente Filmar Para ver se chegou Tudo certinho Se chegou tudo inteiro Pergunta Ó Aconteceu algum problema Está tudo bem Como que chegou Me manda foto Me manda vídeo Para você também saber Se a forma Que você está enviando A forma que você está mandando Está chegando tudo certinho Já aconteceu De eu enviar Action figure Que eu faço Alguns action figures Por encomenda E no meio do caminho Acabar Não tomaram muito cuidado Eu embalei bem justinho Trincou um pedacinho E saiu do lugar Aí eu conversei com o cliente Olha Peço perdão Peço desculpa Pelo ocorrido Me manda foto Me manda vídeo E tal Aí eu conversei com o cliente Você consegue arrumar Quer mandar de volta Quer que eu arrumo E chegamos num consenso De Eu dar um desconto Para o próximo Uma compra Da pessoa E tal E aí ela conseguiu arrumar Ela mesma arrumou Consertou Eu falei Olha Pelo ocorrido A próxima vez Eu vou te dar X descontos Aí ela voltou na loja Comprou outro produto Eu falei Ó Devido o último O último ocorrido Para pedir desculpa E tal Eu dei X valor De desconto Na próxima compra dela Para ela não sair Perdendo Mas você combina Com o seu cliente Caso aconteça Algum dano Alguma coisa Pede vídeo Pede foto Para verificar Se não foi dano Do cliente Se foi dano Realmente do envio Da transportadora Ou se você não Embalou direito Então você tem que Averiguar isso tudo E também Se acontecer algum problema Você combina Com o seu cliente Manda de volta Eu arrumo Eu conserto Depois eu envio de novo Ou então você quer Um valor de desconto Para a próxima compra Mas sempre averiga Mas sempre averiga tudo certinho Conversa com o seu cliente Tudo certinho Para você chegar Num consenso E chegar num acordo Do que pode ser feito Para resolver Tá bom? Mas se você sempre Tomar cuidado Com essa questão De embalar Bastante plástico bolha Embalar bem Tudo certinho Caixa Ou saquinho plástico Mesmo Tem várias opções De vocês enviarem Embalando tudo certinho Ficando de olho ali Até a hora Que chegar no seu cliente É para dar tudo certo Já enviei até Para fora do país E não tive problemas Então fica de olho Para o seu encomendo Chegar certinho No seu cliente Ou para o encomendo Que você encomendou Chegar tudo certinho Também Por algumas experiências Que eu aprendi Ao longo dos anos Com a minha lojinha Espero que eu tenha Ajudado vocês Se vocês tiverem Alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou trazendo Mais vídeos Para poder ajudar E apoiar A comunidade aqui Ateliê da Rati Beijinhos Cheios de fofurinhas E não vai embora não Eu separei dois vídeos Aqui na tela Para vocês assistirem Assistem E maratona Os vídeos do canal E maratona